Hora de fazer o giro, foi desarmado, Ayrton sai jogando pro Botafogo Entregou, na direita, quem chega é o Henrique Vai passando na velocidade, fazendo infiltração, o Diego Jardel, é pra ele, fez a bola chegar ao Diego Diego pro Sassá, tocou de cabeça GOOOOOOOL Do Botafogo E é de Sassá, número 7 Jogada do Henrique, pro Diego Jardel, aí o toque de cabeça do Diego, pro Sassá, oportunista Botar de cabeça pro fundo da rede